Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui na cabine está aquele que nunca foge de uma polêmica, Mauro Betting. Vou fugir agora só porque você falou, Milton Leite. Vamos para o jogo. Olá a todos, sejam bem-vindos a um dos mais belos monumentos do futebol. Estamos aqui no Camp Nou, a casa do Barcelona. E jogam hoje Brasil e Argentina. E o jogo já começou. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? O típico centroavante argentino, presença de área, ótimo no cabeceio, bate bem em falta, bate bem em pênalti e bate bem para gol. Gonçalo Higuaín. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Bola para fora. Messi. Higuaín. Saiu pela lateral. Ganhou essa com o corpo. Alves. Jogou a bola lá pela ponta. Por cima da marcação. Gabriel Jesus. Recebe um bom passe por trás da defesa. Olha a chance aí. Mandou a bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Marcelo. 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 Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar o treinamento. Gabriel Jesus. Tentou o companheiro mais adiantado. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Banega tem que abrir a jogada na esquerda. Procurando opções para o passe. De bala. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Tomou a bola na hora certa. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Um lançamento comprido do lado do campo. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Tentou a bola enfiada. E agora vai sair o chute. Gol! Gol contra! Putz, falar o que, né? Gol contra. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação para reverter essa história. Olha só a atrapalhada que ele arrumou. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. O Brasil vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Olhou e cortou essa bola. Alves. Vem com tudo pela direita. Paulinho. Tentou o passe. Será que alguém chega? Uma boa chance por ali. A bola saiu. E se saiu é tiro de meta. Inguaim. Banega. Mandou ali. Pela esquerda. Que grande bola metida ali pela ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Apareceu bem na hora. Bilha. Isso aí. Joga na direita que pode ficar. Messi. Que categoria no passe. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Agora é com o Iguaim. Alguém tem que aparecer para ajudar. Abriu na ponta. Vai marcando. Paulinho. Agora o time tem que partir para cima mesmo. Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. É agora Alberto Firmino. Essa era para fazer dois a zero. Era um gol para abrir dois de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Vamos ter para fazer dois a zero. Esse... Está errado. Vamos ter um gol. Vamos ter a rush. Esta é a última substituição permitida Correta alteração O cara tava um peso morto Tinha mais é que saíram William Lá vem o tiro Gol E a coisa só melhora pra eles Fernandinho Tava atento ali pra pegar o rebote do goleiro O cara acreditou no lance Acreditou no rebote Foi premiado com o gol O técnico tem estrela O jogador mal entrou e já fez o gol Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol Estamos agora com 2 a 0 no placar Ele tenta encontrar alguém pra receber Fernandinho Pode levando até aparecer alguém Tentou ali por entre os adversários Que beleza Que chute Gol A goleada só aumenta Que fase Com 3 gols na frente Já dá pra comemorar Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-bolto perfeito Agora no placar 3 a 0 Bilha Apita o árbitro Fim da partida Isso é que é a exibição de gala Que show de partida Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo Porque outra equipe corre e joga mais E foi o que aconteceu Acabou o jogo E acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite E até a próxima vez E até a próxima vez E até a próxima vez